Eu hoje trago aqui dois temas, mas o primeiro que eu quero falar é da nossa liberdade ameaçada. Então, eu acho que todo brasileiro tem o direito de saber o que está acontecendo aqui na nossa República, uma vez que a democracia brasileira está em jogo. E por que eu falo que a democracia brasileira está em jogo? Porque nós estamos com a nossa liberdade de expressão ameaçada. Nós estamos sendo censurados e, assim, esse escândalo do Twitter que aconteceu esta semana, assim, o mundo está em choque com o que está acontecendo no Brasil. Então, todo mundo tem que ficar preocupado, sim, porque o que a gente está vendo é que a nossa instituição das leis, a nossa instituição que deveria respeitar a Constituição, que deveria ser guardiã da Constituição, está rasgando a Constituição. E o pior de tudo é o discurso, em nome da defesa de uma suposta democracia. E a minha pergunta aqui é como é que há democracia sem liberdade de se expressar? Como é que há democracia se a pessoa não pode ser livre para fazer críticas? Eu sou deputada federal, eu sou criticado o dia inteiro. As pessoas entram, criticam, está errado isso, não concordo com aquilo, odiei o que você fez aqui, não gostei do teu voto. A crítica faz com que a gente melhore. A gente não pode ter seres intocáveis e não sujeitos a críticas. E a censura está se estendendo a parlamentares, está se estendendo a imprensa. O que estão fazendo com a imprensa? Estão calando a imprensa, perseguindo a imprensa? A gente precisa reagir. E uma coisa que eu quero falar, a gente está falando de uma instituição, ou melhor, a gente está falando de um ministro, de uma instituição que tem um papel essencial na nossa República, de equilíbrio dos poderes. Isso não pode ser feito dessa maneira. E essa casa tem que dar uma resposta. Por quê? É pela liberdade da expressão garantida no artigo 220 da nossa Constituição que a democracia corrige os seus erros, inclusive esse que está sendo feito aqui. Então, se algum ministro do Supremo Tribunal comete um erro, é a liberdade de expressão que corrige isso. Artigo 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição. Observado o disposto dessa Constituição. A gente está falando que estamos sendo censurados, censurados e não venham com esse discurso fácil falando de desobediência à ordem judicial. É claro que quem desobedece à ordem judicial tem que ser punido, é claro que quem comete abuso já tem instrumento na lei o suficiente. Agora, o que não dá é para a gente ter um Supremo Tribunal Federal ativista querendo legislar e não cumprindo o seu papel, que é defender o artigo 220 da Constituição. É isso o que não dá, porque o povo vai ser calado e nós vamos ter que responder para isso. E eu fico realmente muito incomodada de ver parlamentares defenderem censura. Nós não podemos ser censurados. Hoje pode ser o lado de cá, mas amanhã vai ser o lado de lá. A imprensa tem que se incomodar, porque tem muitos jornalistas sendo censurados. Hoje pode ser eles, amanhã serão vocês. Essa defesa é de todos nós. E meu outro apelo aqui, presidente, já que eu já fui clara, que não há democracia sem liberdade, é falar que a gente precisa votar o fim do foro privilegiado. Porque o equilíbrio dos poderes está seriamente ameaçado. Nós temos uma PEC engavetada há cinco anos, pronta para votar no plenário em uma tarde, para tirar o Senado de uma situação de estar refém de um Supremo Tribunal Federal. A gente precisa tirar e dar equilíbrio entre os poderes. A gente precisa votar a PEC do fim do foro urgente, porque a democracia merece isso.